Feira do Empreendedor, eu estou aqui na Falco Tecnologia, eu vou falar com o Rubens. Rubens, fala um pouquinho hoje o que é a Falco Tecnologia. A Falco é uma empresa de TI que atua no mercado desde 1995, na confecção de softwares, sob medida, prezando sempre pelo bom atendimento e pelo pós-venda. Quais os segmentos que a empresa de vocês atuou? Hoje nós estamos atuando fortemente em franquias de calçados, na indústria de brinquedos e no transporte de passageiros e de cargas. Entre esses segmentos, quais os lançamentos que a Falco está trazendo para o mercado? Nessa feira nós estamos lançando o nosso módulo embarcado no setor de transportes, onde existe um módulo dentro do ônibus que capta todas as imagens do ônibus, registra as passagens, faz todo o mapeamento via GPS do trajeto do ônibus, fornecendo para a empresa uma maneira ágil de fiscalizar essa frota. Com apenas um funcionário, ele consegue fiscalizar uma frota de até 35 carros. Eu queria que você deixasse, Rubens, tem algum telefone, algum site, haja visto também, lembrando que vocês atuam em todo o Brasil, né? Sim, a gente atua em todo o território nacional. O nosso site é www.falcontecnologia.com.br e o telefone para contato é o 0 operadora 15-3327-8397. Então, está aí você que atua nesses segmentos que a Falco também atua, pode entrar em contato pelo telefone, como também pelo site que está na sua tela. Eu falei com o Rubens, que é um dos diretores. Rubens, muitíssimo obrigado, sucesso e até um próximo evento. Obrigado a você também. Obrigado. 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 Obrigado.